Após mais de quatro décadas no mercado fabricando móveis, esta empresa paraibana resolveu alçar voos mais altos e está se adequando para comercializar os produtos fora do país. A ideia é lançar no mercado externo uma nova linha de móveis para cozinha que tem uma identidade regional. Foi feito todo um planejamento, nesse momento a gente está na produção do projeto, certo? A próxima etapa seria a prototipagem e vai seguindo algumas outras etapas, mas em média até o final do ano a gente quer estar com o produto pronto, com tudo pronto, a embalagem e começando a exportar. A expectativa é de aumentar as vendas, é de conquistar o cliente, tanto o externo quanto o interno também, é um produto que vai ser vendido aqui também. A fábrica aderiu ao programa de qualificação para exportação, o PIX, que oferece um diagnóstico gratuito apresentando soluções de impacto sobre seu desempenho competitivo para iniciantes em comércio exterior. O empresário que muitas vezes está com dificuldades em vender seus produtos no mercado interno, ele tem que saber que existe um mundo de oportunidades no mercado internacional e ele tem que saber também que o governo federal promove benefícios para as empresas que exportam. Um dos benefícios é a desoneração tributária do IPI, do PIS, do ICMS e do COFINS. De janeiro a maio deste ano, a Paraíba exportou mais de 64 milhões de dólares. Quando comparado ao mesmo período de 2016, houve um acréscimo de quase 40%. Os três produtos mais exportados pelo Estado foram sucos, açúcar de cana e calçados. As exportações tiveram como principais destinos Malásia, Estados Unidos, França, Austrália e África do Sul. Há 15 anos esta cooperativa de Campina Grande vende os produtos fora do Brasil. Inclusive foi a que teve o primeiro projeto de exportação do Nordeste no setor têxtil. A gente já conseguiu exportar perto de 70%. Então, houve um abalo para zero quando a crise se instalou na Europa e nos Estados Unidos. Paramos de exportar e depois fomos retomando aos poucos e agora está chegando a 20% devido ao valor do dólar no momento. Desde janeiro deste ano, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, órgão do governo federal, funciona aqui no Estado como núcleo operacional. O programa já atendeu 39 empresas. É um programa da Apex Brasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, e que tem como objetivo exatamente disseminar a cultura exportadora nas empresas e também incrementar a competitividade dessas indústrias que estão participando do programa. Presente em 17 estados do país, o programa investiu desde 2009 12 milhões de reais, realizando mais de 22 mil atendimentos. Nosso atendimento, durante os três meses, é um atendimento gratuito. Na verdade, o que o governo federal faz é reverter os seus impostos para o atendimento, os impostos que são arrecadados dos empresários para o atendimento aos empresários e, nesse caso específico da Apex Brasil, voltado para exportação. Uma oportunidade de crescimento e fortalecimento no mercado. E essa atuação, ela permite que a empresa venha a se fortalecer, tanto externamente quanto internamente.